Oi pessoal, é o Dr. Luiz Guilherme do Labinas Psiquiatria e Psicologia. Tudo bem? O vídeo de hoje é baseado em algumas perguntas que os pacientes têm feito para mim no Facebook, no YouTube e no canal do Instagram. Aproveitando, se quiser, já sigam esses canais, curtam os vídeos, os textos e também já enviei alguns comentários, até perguntas, tá? Então eu vou começar baseado em uma pergunta que eu recebi no Instagram. O tema que essa pessoa propôs é o seguinte, era como ela fazia para se sentir melhor, para melhorar a qualidade de vida dela em um quadro depressivo. E baseado nessas perguntas, outras pessoas também acabaram evoluindo para outras questões. Então há vários pontos que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida. A gente sabe que não necessariamente só para quem está com depressão, para outros quadros psiquiátricos, o que eu vou falar também vai servir. E até para quem está com saúde mental sem desenvolver um transtorno e tudo mais, e deseja melhorar um pouco o autoconhecimento, a própria qualidade mesmo da sua vida. Primeira coisa, exercite-se, né? Então exercício físico é um dos principais focos para melhorar a qualidade. Mas aí a pessoa que está com depressão fala assim, poxa doutor, eu não tenho iniciativa, eu não tenho vontade, me falta disposição. Sim, e a gente entende que esse é um, são um dos principais sintomas da depressão. Mas se em algum momento do dia você sentir que há condição de, aquele dia você está com um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de vontade, é o momento em que a atividade física tem que entrar, tá bom? Se possível, e você tiver uma rede de apoio com amigos e familiares, chame essas pessoas para ir com você, porque te dá um senso maior da responsabilidade, não consigo como com o outro. E aí muitas vezes você consegue. Às vezes, ah, não quero caminhar, não quero fazer algo assim, mas quando é com alguém que você gosta, isso te ajuda, tá bom? Não precisa ser um exercício com uma grande intensidade de início, mas algo que você consiga colocar na sua rotina. Pelo menos aí três vezes por semana, 30 minutos, uma horinha, já, em cada uma dessas atividades já é necessário. E também não precisa fazer algo que você não goste. Então, eu gosto muito de fazer tênis, por exemplo. Então, tênis é algo que eu faço, que me ajuda, melhora a minha qualidade de vida. Tem pessoas que gostam de ginástica olímpica, pessoas que gostam de futebol, pessoas que gostam de basquete, natação, judô, faça aquilo que goste, tá bom? É muito importante, então, essa frequência. E para amigos e familiares, não peguem isso como uma cobrança para pessoas, tem que fazer e pronto. Mas sempre no estímulo. Alimentação saudável, então, alimentação com bastante verduras, legumes e proteína é algo que ajuda bastante. As pessoas, às vezes, eu uso muito no consultório, tem até um paciente que me mandou mensagem esses dias falando assim, doutor, eu como doce porque me ajuda a aliviar o sofrimento, o estresse, aliviar a angústia. Não. Essas calorias são vazias. Elas fazem muito mal. Elas fazem mal, inclusive, não só para o nosso corpo, como todo mundo sabe, é um senso comum, mas elas fazem muito mal para o cérebro. É uma serotonina de curta duração. Então, uma readatação da alimentação te dá a serotonina de maior duração, tá bom? Eu tenho uma paciente que perguntou assim, como eu faço para não me sentir sozinha? Então, aí é a terceira dica para melhorar a qualidade de vida e aproveitando e respondendo essa pergunta. Seria tentar conversar, trazer amigos e familiares, porque muitas vezes, quando você está com depressão, o sentimento de vazio, o sentimento de culpa, o sentimento de estar solitário pode ser real, muitas vezes é real, mas é muito comum uma distorção. Então, a pessoa, ela se vê tão fechada na depressão que ela não consegue olhar para um outro ângulo e ver que sim, você pode ter uma fonte de apoio ali, você tem um amigo que talvez te queira escutar. Então, busca aquelas pessoas com sua confiança, fala, olha, não estou bem, e tal a gente conversar. Além dos amigos, obviamente, tem os profissionais. Então, os psicoterapeutas, os psicólogos e psiquiatras, eles estão lá para te ouvir e te ajudar, inclusive, a tirar essas distorções que muitas vezes o pensamento traz. Uma quarta dica junto, uma quarta orientação junto nisso, é buscar amizades, buscar conforto. Sabe-se que o falar, e essa é a base da psicologia, por exemplo, o falar já ajuda muito a entender os problemas. Então, muitas vezes acontece no consultório bastante, a pessoa está falando e aí ela fala, nossa, não tinha pensado nisso, agora que eu falei, ou agora que o senhor falou e que viu uma posição diferente, já ajuda. Então, busque, busque trazer esses contatos. Não use algo, tá? Essa é uma quinta orientação. Então, o álcool não é para ser usado quando você está mal, né? E é para ser usado em moderação quando você está bem também, mas não fique bebendo para afogar as mágoas, como a gente ouve muito por aí, né? Porque o álcool, ele atrapalha muito essa parte da frente do cérebro que desinibe. E nessa desinibição, aumenta a impulsividade. E é onde a pessoa começa a agir sem total controle da situação. Então, ontem mesmo eu vi uma pessoa que nesse descontrole estava deprimida, bebeu, pegou o carro, bateu o carro, quase aconteceu algo mais grave. Ou pessoas que acabam brigando. Então, não use álcool. Evite nessas situações de drogas. Por mais que você fale, ah, uma droga X me relaxa, uma droga X me ativa, elas acabam com a sua dopamina, com a substância do prazer. E cada vez mais você vai precisar dela quimicamente para ficar bem. E esse não é uma coisa bacana. Você vai acabando fazendo uma dependência química, psicológica, achando que a droga é quem te ajuda a lidar com esse vazio. Uma pessoa me perguntou aqui no YouTube como ela faz para controlar os pensamentos. Esses são difíceis, né? Porque parece muitas vezes que você entra em pensamentos na sua cabeça, pensamentos ruins, de culpa, de que você não é autossuficiente, que você é feio, que você é burra, que ninguém gosta de você. E você tenta lutar com eles e parece que eles não saem. Então, nessas horas, precisa entender que esses pensamentos ruins e negativos fazem parte da sua doença. Então, entenda que isso vai vir nesse momento em que você está sob tratamento, que não está bem. Mas, quando eles vierem, pensem, será que isso é real? Será que essa é a única porta mesmo que eu estou vendo? Eu até brinco, às vezes, eu falo na consulta com meus pacientes, lembra de mim na hora que você estiver mal e pensem, o que será que o doutor Luiz Guilherme falaria para mim? Eu até brinco, eu sou, sim, otimista, mas será que não tem uma outra porta? Porque muitas vezes a gente está fechado achando que só tem uma solução e existem várias soluções. Então, controlar os pensamentos, o exercício físico, o não uso de drogas, o não uso de cigarro, de bebidas alcoólicas, dieta, enfim, elas ajudam muito nessa melhora da qualidade de vida. Eu tentei colocar um pouco aqui das coisas que eu ouço no consultório, tentando alinhar um pouco o que eu ouço também as pessoas me perguntando nas redes sociais. Se vocês tiverem até outras orientações e queiram me perguntar, eu estou à disposição, de repente eu até faço um vídeo acrescentando algumas coisas. Um último ponto é que hoje em dia está muito em alta essa questão de yoga, meditação, pilates, o mindfulness, elas são, sim, comprovadamente eficazes para melhora da qualidade de vida. Principalmente você gosta disso. Se pensar que as meditações, elas ajudam a restabelecer o equilíbrio e ajudam, inclusive, a controlar o pensamento. Então, podem procurar essas terapias ditas como alternativas, acupuntura também, que elas ajudam bastante, tá ok? Eu estou aqui à disposição, o que vocês quiserem me perguntar, comentar, eu respondo, tá ok? Eu fico por aqui, um grande abraço, não esqueçam de seguir o canal e curtir.